Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 11 Versículos 29 a 32 Naquele tempo quando as multidões se reuniram em grande quantidade Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado A não ser o sinal de Jonas Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas Assim também será o filho do homem para esta geração No dia do julgamento A rainha do sul se levantará junto com os homens desta geração E a condenará Porque ela veio de uma terra distante Para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento Os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Caríssimo irmão, caríssima irmã Buscar um sinal O Senhor pode oferecer sinais? Pode O Senhor pode fazer milagres? Pode E os faz E muitos Mas nós somos chamados a um amadurecimento da nossa fé O sinal de Jonas Pode ser entendido Em dois sentidos O sinal de Jonas é a pregação Mas também O sinal de Jonas é o fato Da ressurreição de Jesus Jonas ficou três dias e três noites no ventre de uma baleia Jesus ficou no ventre da terra E ressuscitou A fé cristã Deve levarmos a um ponto fundamental Eu creio porque creio Creio porque Jesus é Senhor e Salvador Não porque ele curou uma dor de cabeça minha Não porque ele fez uma ou outra maravilha A maravilha das maravilhas É morrer e ressuscitar Para nos salvar É por isso que eu creio E porque sei que ele é Caminho, verdade e vida Milagres Sinais prodigiosos Ele pode fazer Provavelmente o maior deles É conseguir converter o seu e o meu coração Converter-nos na força Da sua ressurreição Que nos traz salvação Vida E graça É palavra de vida eterna Descrição e Legendas por Negri